Olá, comunidade sandamarense, aqui é o vereador Adhemar Pozzobon. Venho aqui desejar a você e toda a sua família um Natal repleto de luz e alegria, um ano novo, cheio de felicidades, com muita saúde. Vamos entrar em 2022 podendo dar aquele abraço, um fraterno abraço a todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus. Eu estou aqui na Câmara de Vereadores, sempre à disposição de você.